Hoje a gente tomou um café da manhã, ali em Balneário Camboriú, e a gente se dirigiu a Camboriú, porque a gente quer subir a trilha do Pico da Pedra. Eu vou cerca de uma meia hora de carro, e a trilha em si, pra subir, ela é cerca de uma hora e meia. Lá de cima, dá pra ver Balneário Camboriú e Itapema, que são cidades aqui da região. Então eu apresento a vocês o Pico da Pedra. Aqui, desse lado, da Praver Itapema, pro lado de lá a gente consegue ver Camboriú, Balneário Camboriú, e logo atrás o mar. A trilha tem uns caminhos bem íngremes, uma parte mais tranquila, uma parte que tem que subir pisando só em pedras e se apoiando nelas, que eu achei um pouquinho mais perigosa, mas com calma e com tempo é bem tranquilo de fazer. Teve vários momentos que eu tive batedeira, o coração palpitando, falta de ar, mas a gente vai em passinho de formiguinha e consegue chegar até aqui em cima. A vista é linda, é silenciosa, só de vez em quando dá pra escutar uns cachorrinhos latindo, mas passa uma tranquilidade. E de companhia que a gente só tem os pássaros. Então, a gente já tá aqui em cima, fazem alguns minutos, e as nuvens começaram a encobrir a paisagem, o que lembrou um pouco a gente quando fomos pra Curitiba, lá no Morro do Canal. Fica muito bonito, porque parece que tu tá em cima das nuvens ou sobrevoando elas, é bem interessante. Mas o bom é que a gente conseguiu, antes delas tamparem a paisagem, fazer algumas imagens e algumas fotografias pra eu poder mostrar pra vocês. A gente desceu a trilha do Pico da Pedra e viemos pra cá, pra Praia das Taquaras, com indicação do nosso amigo Claudinho. E a paisagem é linda, hoje é sexta-feira e ela tá vazia, então pode apreciar a paisagem só tu e os passarinhos. A água é bem límpida e dá pra ver uma grande extensão de mar e de pedras também. A praia fica meio afastada pela estrada, mas ela é bem próxima do centro ali de Balneário Camboriú, então dá alguns minutinhos de carro. A gente só teve dificuldade de encontrar lugar pra estacionar, mas é mais porque a gente não conhece o espaço. Mas a água é muito bonita e bem tranquila, então se você gosta de uma água menos revolta, aqui é um bom lugar pra passar um dia, uma tarde. Então estamos aqui do lado da Roda Gigante, que tem uma rua que é conhecida como Rua Torta, aqui em Balneário Camboriú. A cidade é muito bem iluminada à noite, então é muito bonito de andar na praia ou andar no calçadão, pra observar as construções que tem bastante prédio em volta. A Rua Torta é bem bonita, tem uma também em Gramado, então é um pouquinho diferente, mas é um lugar interessante pra se visitar. E é bom que como é bem próximo da Roda Gigante, dá pra ficar vendo ela girando com as luzes. A gente acordou hoje e tomou um café da manhã, daí a gente veio dar uma caminhada aqui na Orla, tem uma parte que é o mole da Barra Norte, que fica ao lado da Roda Gigante, que é um lugar muito bonito pra observar a cidade. O mar tá bem calmo, então traz uma sensação de tranquilidade, mesmo ao lado de uma cidade que parece muito grande, em função dos prédios que são bem altos. A gente quer agradecer a dona Janaína e o seu Claudio, que são os pais do Claudinho, nossa amiga, que nos hospedaram ontem à noite. A companhia foi ótima e a gente tá indo com eles pra Urubici. A companhia foi ótima e a gente tá indo com eles pra gente.